E essa semana a nossa Amandinha visitou a Casa Lelena e bateu um papo com o Bernardo e com a própria Lelena sobre um tipo de decoração afetiva com peças de mais de 100 anos de idade. Olha só que legal! A gente já sabe que a Casa Lelena vai muito além de só decoração. Cada peça aqui tem um significado, uma história e hoje não é diferente. Então a gente vai falar um pouco mais sobre os baús. Então são peças aí de muitos anos e que contam também uma história, né? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Amandinha, que bom ter aqui vocês de novo. É isso aí, são peças que a gente está muito feliz de receber. Nós já tivemos alguns outros lotes, mas esses são os últimos que vieram para o Brasil. E são peças que têm muita história, que vieram da Índia, né? Cada um deles tem um desenho que é único, tem um formato que é único. São peças que são utilitárias mesmo. Então isso daqui eles usavam como transporte. A madeira deles são madeira nobre mesmo, madeira teca indiana. E eles vêm de templos antigos, então eram portas, eram janelas, eram paredes, né? Por isso que você vê que muitos deles são esculpidos também, né? É um trabalho único, assim, primoroso e carregado de história. E quando a gente fala dessas peças que vêm de longe e também são peças antigas, é um nicho de mercado diferente que existe? Porque a gente não encontra em qualquer lugar para vender uma peça assim, por exemplo. São peças, assim, que são muito especiais, muito exclusivas, carregadas de história. São peças que estão mais para o mercado de antiquário, né? De antiguidades, do que o mercado de decoração normal. E a gente vê que são peças que a gente tem tido cada vez mais procura, mais interesse. Até por... Que são peças diferentes, que você não vai ver em outro lugar. Não é aquela peça padronizada, que você encontra em qualquer revista, em qualquer loja, enfim. São peças realmente de destaque, né? São peças para humanizar o ambiente, para trazer um pouco de conversa, né? De história. São essas peças que a gente acha que vale a pena cultivar e ter sempre, né? É, e como você falou, não é só uma peça de decoração. Ela também tem utilidades. Então, por exemplo, esse baú aqui, ele abre e a pessoa pode usar para guardar coisa, por exemplo, dentro? Pode usar. Na casa da Lelena mesmo, ela usa... Ela tem um lindo, lindo, que usa para guardar as toalhas. Então, ela deixa na sala mesmo, serve como mesa de centro. Coloca lá as coisas e dentro estão todas as toalhas guardadinhas, organizadas. Então, são peças que têm funcionalidade, né? Aí, nós temos essas peças da Índia e estão para vir também outras peças, como está tendo essa procura, outras peças do interior do Brasil mesmo. É, de fazendas de café, do interior de São Paulo, peças da Bahia. Então, assim, cada vez mais a gente está gostando de procurar. Sempre foi a essência da Lelena ter peças únicas, diferentes. Mas essa parte dos móveis é algo que está encantando a gente, a gente está indo cada vez mais atrás mesmo. Então, são peças que foram de famílias, por exemplo, de casas e que agora elas estão, tipo, indo para o mercado para quem quiser levar já uma peça que já tem uma história. Realmente, é um trabalho manual. Você enxerga ali mesmo a identidade de quem fez aquilo ou para quem foi feito aquilo. Então, assim, é uma arte que a gente vem perdendo, assim, né? Então, eu acho muito interessante a gente cultivar isso, né? Procurar e fora que são peças, assim, que são muito resistentes. São peças que duram... Esses baús meus têm mais de um século, né? De uso. Então, são peças extremamente resistentes. É, a gente olha aqui, está perfeito, né? É, madeira original, os metais originais também. Então, tudo isso vem, assim, vem carregando de história, vem carregando de sentimento, personalidade. É isso que a gente procura muito aqui. Tá, agora sim, a gente olha, é uma peça linda, é maravilhosa, ok, é bonita, é funcional. Mas me explica, aonde que se encaixa isso? Se encaixa em qualquer tipo de decoração? Tem algum ambiente da casa específico que é melhor? Dicas para o pessoal que se interessou, mas não sabe como usar? Esse daqui, a gente sempre fala que tem algumas peças, assim, para complementar o ambiente. Esse daqui, eu acredito que ele deve ser o destaque mesmo. Vai colocar de mesa de centro, vai colocar num lugar que você possa usar, possa mostrar. E bem para isso, assim, todo mundo vai se interessar, é uma peça que puxa conversa, sabe? E eu acho que ele tem que estar em destaque mesmo. Esse daqui não é uma peça para ficar meio escondidinha de escanteio, não. Bom, e para a nossa matéria de hoje, tem uma participação especial aqui na nossa matéria, a Lelena participando diretamente com a gente aqui. Para a gente, então, continuar falando desse assunto maravilhoso, temos aqui mais uma peça. A Casa Lelena, então, vai muito além. É uma loja que vai em busca de histórias, é isso? Boa tarde. Boa tarde, que prazer tê-la aqui. É, a Casa Lelena procura fazer a sua vida ser bem vivida, porque nós sabemos que a gente está aqui de passagem. E não adianta ficar querendo ostentar muita coisa e não viver. Eu acho que a casa da gente tem que vir de dentro para fora. Então, vamos colocar aquilo que nos faz bem, que tem um pouquinho de história de família, de vida. Cada canto da casa que você entra e te faça bem. Eu acho que é muito importante você ter uma peça que foi da sua mãe, da sua avó, ou que você trouxe da sua infância. E mesclando com o que a gente usa mesmo, com o que... Eu acho que a gente tem que falar, a tendência é o que está dentro da gente. Porque às vezes tem casa muito impessoal, muito... Que você não se sente moradora da casa. Eu acho que a nossa casa interior tem que refletir a nossa casa de moradia mesmo. Então, é isso que a gente tenta ter por aqui. É mostrar que é possível você ter casa bonita, se sentindo parte da casa. Não como uma visita ou uma intrusa, né? É complemento da casa. A casa vai te fazer bem, você vai chegar ao seu lar. E você mesclar, então, lembranças, como você falou, da mãe, da avó, de pessoas que vieram antes. E também construir novas histórias com as suas peças e juntar tudo isso. É, você tem essa opção de escolher uma almofada colorida, mas esse colorido te faz bem. Então, mantendo aquele cantinho especial que você vai ficar mais... Eu acho que o sabor da vida é esse. E na Casa Lelena, você consegue construir tudo isso. Você consegue. Tem peças antigas misturadas com novas. Então, é uma mescla de coisas que faz a vida ser mais colorida, mais saborosa, mais descontraída. Você chegou em casa, você chegou... Você sentou aqui, está no seu canto, no seu lar. É isso que a gente espera passar para as pessoas. Fazer a sua vida melhor, mais vivida. A sensação que a gente tem quando a gente chega aqui na loja é muito essa mesmo. A gente se sente em casa. Então, é como se fossem vários cômodos da casa. O pessoal pode, inclusive, sentir aqui, né? É. E a nossa vontade, agora, para frente, nós vamos fazer... Cada espaço vai ter um aroma diferente. Ai, vai ser maravilhoso. Isso tudo é para recebê-los bem. É para saber que vocês estão vindo aqui. E que merecem ser acolhidos com o máximo carinho que nós podemos dar, né? E orientar no que a gente puder também. Mas é um prazer poder proporcionar para as pessoas um viver melhor, um viver verdadeiro. Então, assim, às vezes você aí de casa gostou, quer saber mais, quer vir aqui pessoalmente e ver essas peças maravilhosas. Só chegar aqui, Bê? Só chegar aqui, a gente adora receber a visita de todos. Sempre tem alguém que fala que veio porque viu no vitrine, que morre de vontade de conhecer. E é um prazer mesmo receber vocês todos. Então, só seguir a gente lá no Instagram, casalelena.cascavel. Estamos sempre postando as novidades. Lá tem nossos contatos todos. Ficamos aqui na Avenida Brasil, em Cascavel, no centro. Avenida Brasil 4716. E é isso aí. Perfeito. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, Amandinha. Até logo. Próxima história para a gente contar aqui. Isso aí. Até mais.